Voltamos com mais informações aqui no canal Chegou Notícias, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Jean e estou aqui todos os dias levando informação até você. E hoje, trazendo uma informação aí de um homem que perdeu a sua vida aos 40 anos de idade de forma cruel e triste, pessoal. Muito triste essa notícia, vou te contar em detalhes sobre esse crime árbaro, mas antes, bem rapidinho, eu quero te convidar a se inscrever grátis aqui nesse canal, clicando no botão inscrever-se em vermelho aqui abaixo da sua tela. Clica nesse botão, clicou, já está inscrito no canal, ativa o sino das notificações para receber novos vídeos, deixe seu like no vídeo e já vai comentando aí de qual cidade que você está falando, que eu vou responder você nos comentários. Olha que triste essa informação, aí vocês estão vendo este homem, ele que perdeu a vida com um tiro na cabeça, pessoal, por ladrões que levaram seu carro no fim da madrugada de sexta-feira, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele era farmacêutico, o nome é Carlos Alexandre Rezende, ele tinha 40 anos de idade, eles tinham saído da ilha do governador para buscar a esposa, que voltava de uma viagem, mas foi rendido por quatro bandidos que saltaram de um ônibus. Alessandra Moraes Luiz, que é a esposa, retornava de São Paulo em um ônibus fretado. Ela desembarcou logo após o crime. Ao estranhar a demora do marido e não conseguir falar com ele pelo celular, começou a chorar e foi abordada pelos PMs. Ela caminhou até uma esquina e viu um corpo sob um plástico, era o de Carlos. Ela o reconheceu pelo par de tênis. Ela diz, ele está aqui na minha frente, Érica. Eu reconheci o tênis dele, Érica. Se desesperou ao telefone. Muito triste essa situação. A gente aí deseja melhoras aí para os familiares e amigos. Fica aqui nossos sentimentos para os familiares e amigos deste homem que perdeu a vida de forma bárbara. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.